Vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar com? Com a massa, né? Aqui eu já tenho adiantado, Cláudia, seis ovos inteiros, como eu digo sempre, batidos em temperatura ambiente, com duas xícaras de açúcar. Em casa nós vamos bater por dez minutos, ou até mais um pouco, menos nunca, porque senão ele não tem o volume que a gente precisa, tá? Ok. Como o nosso é de maracujá, aqui eu vou utilizar uma xícara de suco de maracujá. Concentrado. É, só que eu não coloco o suco puro, eu ponho meia xícara do suco e completo com água, porque senão fica muito forte, tá bom? Tá. Vou ligar a batedeira, vou juntar o suco. Vamos lá. Mais um bolo pra tua lista. Aqui é só isso, é uma batidinha rápida. Quer dizer que o maracujá, ele vai na massa, e o morango no recheio. E o maracujá no recheio também. Ah, também? Oxa. Vou retirar a batedeira, que o restante é na mão. Leva que você é forte, que ela é pesada, mas é boa essa batedeira. É boa, boa demais. Muito bom. Aqui, Cláudia, uma pitadinha de sal, que os meus bolos sempre, uma pitadinha de sal. Essência de baunilha branca, eu gosto de trabalhar com essência de baunilha branca. Nossa, eu nem sabia que tinha. Eu nunca vi essência de baunilha... Nossa, onde você compra isso? Delicioso, em qualquer lugar. Em casas, em qualquer lugar que eu falo, em casas onde vende chocolate, produtos pra confeitaria. E qual a diferença? Só a cor. Porque esse aqui é o teu bolo branquinho, então... Amarelinho, sei lá, clarinho. Por exemplo, uma massa de bolo, uma pasta americana, uma coisa que você quer bem branquinha, que a baunilha escura vai mudar a cor, você utiliza a branca. Tá certo. Farinha de trigo e o fermento em pó, já misturo os dois aqui. E eu já vou passar os ingredientes, então, da massa desse nosso último bolo, maracujá e morango. Olha, só pra relembrar, você que, infelizmente, talvez, tenha tido aí um compromisso, porque eu não acredito que tava vendo a vizinha, né? Ah, eu acho que não. Não posso acreditar, acho que não, não. Nem eu acredito. Eu também não. Então, acho que talvez você tenha saído, um compromisso, o médico não deu pra ver, você entra aí no portal a12.com.br, Santa Receita. Porque na segunda, a Roberta fez baba de moça, na terça, chocolate com laranja, na quarta... Ai, aquele tava tão bom, né? Nozes com coco. Eu nem sei qual é o melhor. O de prestígio, eu amei, amei o bolo gostoso, que foi ontem e hoje, finalizando, então, o maracujá com morango. Isso aí. Então, vamos lá. O de hoje, seis ovos inteiros, batidos com açúcar, sempre com açúcar. Sempre. E temperatura ambiente. E os ovos. É. E por dez minutos. Cozado, por que o ovo gelado não dá certo? O ovo gelado, ele fica denso, ou seja, ele fica pesado, né? Porque ele cria uma membrana entre a gêmea clara, aquilo lá pesa os ovos. Então, na temperatura ambiente, né? Igual ele... Aí vai pesar o bolo. Vai pesar o bolo. Aí o bolo... Isso. Aí você... Isso mesmo. Tá, volta. Não, né? Não, a gente quer um bolo bem fofinho. Fofinho. E olha, esses aí tem ficado fofos. Tem, tem. Uma xícara de suco de maracujá, metade água, metade suco de maracujá concentrado. Uma colher de chá de essência de baunilha, branca, uma pitadinha de sal já foi. Quando você fala uma pitada, é um pinguinho. É, no bolo é uma pitada. Eu ponho uma pitada com três dedos. Eu pego esses três dedos, faço isso aqui, ó. É uma pitada, ó. Ok. É bom, né? Explicar o que é pitada. Também não é uma pitadinha de dois dedinhos, assim, pequenininha, não. Tá, pitada de três. Pitada de três dedos. Só o Roberto mesmo, né? Só. Três... Olha, se eu gravar tudo isso, eu vou fazer um bolo maravilhoso. E você grava, né? Em casa, amanhã. Porque você tem a cabeça boa. Eu vou tentar fazer. Se der certo, eu tiro foto. Se der errado, eu não mostro, não. É. Venho aqui e aprendo mais. Vai dar certo. Tomara Deus. A turma lá de casa, eles estão torcendo pra vocês. Pra vocês, não. Pra você. E, ó, três xícaras de farinha de trigo que você peneirou. Peneirei sempre. Sempre. Olha. E uma colher de sopa de fermento, gente, aquele químico. Fermento de latinha, tá? Isso. O químico, ó. Tô misturando. Sempre bem levinho. Ok. De baixo para cima, ó. Nunca coloque de uma vez a farinha, porque ela pesa também e depois você não levanta ela, ó. Uhum. Bem levinho, ó. E se você não quiser rechear esse bolo, Cló, você já tem um bolo de maracujá pra tomar um café maravilhoso. E quem tá, é, olha, tem muita mulher vendendo, porque aquelas lojas, eu acho que em todo o Brasil, né, não tenho conhecimento. Em São Paulo, pelo menos, capital, a cada esquina, em todo bairro, tem uma loja de bolo caseiro, não é? Isso. E até as padarias estão fazendo mais, os supermercados. E tem muitas donas de casa fazendo pra vender aquele bolo de café, bolo simples. Aqui é um desses. É um desses. É, tão pedindo pra nós muito bolo simples. Logo, logo nós vamos ensinar, viu, Cló? A assadeira não untada, só com um disquinho de papel, não tá untada nem o fundo, nem as laterais. Só com um disquinho de papel. Uhum. E eu vou colocar essa massa. Olha o aroma que tem essa massa, que é a mistura do maracujá com baunilha, Cló. Uhum. Cheirosa demais. Cheirosa demais. Forno, Roberto, nunca é demais falar. Vamos falar do forno? Não, vamos lá. Forno sempre pra bolo, 180 graus. Tá. Pré-aquecido somente 5 minutinhos antes. Nada de deixar o bolo lá meia hora, o forno meia hora pré-aquecendo. Aquecendo, senão você diz que não dá certo também. E outra dica que eu sempre... E não abra. Não abra durante os primeiros 15 minutos. Depois pode ficar dando uma olhadinha? Pode, pode. É tão legal ver ele crescendo. Ele não vai abaixar. Quando ele cresce. Nunca pegue essa assadeira e faça isso, ó. Tá? Tá. Eu não vou cansar de falar. Tá, porque isso... Faz abaixar o nosso bolo. Afunda o bolo. Isso mesmo. Agora, todo mundo fazendo bolo bonito, eu quero ver as fotos aí, segunda-feira. Eu vou lá dar um recado, já volto então, tá bom? Porque nós vamos ensinar a fazer o recheio. O recheio desse bolo pode ser utilizado em outros. Pode sentir. Pode, com certeza. Hoje a cobertura é do quê? De chantilly, Cláudio. Tá, chantilly profissional, né? Isso. Vamos ao recheio. Ah, o recheio é frio? Assim, é de batedeira? O recheio é frio, é de batedeira, Cláudio. Beleza. É um mousse trufado. Nossa, dá pra comer sozinho, então. Dá pra comer sozinho. Olha, aqui é a receita de um recheio, que pode ser a sobremesa do próximo domingo aí. Depois você faz uma caldinha de morango ou uma caldinha de maracujá, põe por cima, e a sobremesa tá pronta. Ô, delícia. Uma lata de leite condensado. Olha, esse leite condensado, você pode fazer em casa. Porque se acessar aí o portal A12 Barra Santa Receita, o Roberto já ensinou como se faz. requeijão, creme de leite, leite condensado em casa e fica igualzinho, tá bom? E você faz mais barato, lógico. 300 gramas de chocolate branco derretido. Isso. Você derreteu em banho-maria, micro? Banho-maria no micro, no micro, a cada 30 segundos, tá? Dá uma olhadinha. Não coloque direto, porque senão a gente queima o chocolate, sempre em potência média. E é chocolate, chocolate. De verdade. De verdade, não é cobertura. Tá. Nem hidrogenado, né? Dois copos de chantilly batido. Esse vai entrar por último, viu, Cláudia? Ok. É, 12 gramas. 12 gramas é o quê? É um sachezinho. Tá. De gelatina e incolor. É, sabe por que eu falo 12 gramas? Porque vem um sachezinho. 12 e 12. Às vezes a gente fala um sachê, a pessoa corta aqueles dois e põe aí, fica duro demais. Aí fica 24. Fica 24. Isso mesmo. Então só uma parte, tá bom? E é a incolor que você fez o quê com ela já? Eu hidratei ela em meia xícara de água. Tá. Água fria. E levei ao micro-ondas por 20 segundos. Ok. Já vou colocar aqui também, ó. Que é o que vai dar firmeza, né? É isso. Você disse que pode ser consumido como um mousse. Pode. Uma xícara de chá de suco de maracujá, você misturou também com água? Não. Esse é puro. É puro? Esse não vai água. Você entra. Porque a gente quer um mousse gostosão. Tá bom. Bom, ao mesmo tempo já estamos aprendendo a fazer mousse. É. Mousse de maracujá sempre vai chocolate branco, né? Não. Não. Esse é especial, então. Esse é especial. Esse é o mousse trufado. Tá certo. Tem mais alguma coisa? Tem, né? Tem? Não. Tem? Uma lata de creme de leite. Eu pulei, tava lá pra cima. Tem sim. Uma lata de creme de leite com soro. Com soro e tudo. Tá. Tudo na batedeira. Tudo na batedeira. Ele vai usar ainda 500 gramas de doce de morango ou geleia pra rechear, que ele vai explicar. E um litro de chantilly batido. Nesse um litro, tá o que você pede aqui de dois copos? Não. É separado. É separado. Dois copos mais um litro. Isso, isso. Tá bom. E esse um litro é do profissional, aquele encaixinha. Do profissional, claro. Que você encontra em todo supermercado, tá? Eu agradeço, porque você sabe, roupa aqui tudo emprestada, logo no começo do programa, né? Agora, daqui a pouquinho, eu vou mostrar o bolo. Lógico que ele cresceu. Gente, como cresceu. Vocês vão ver. Tá pronto, Cláudia. Eu já bisoei aqui de baixo. Aqui é um minutinho só de batedeira e tá pronto. Só isso? Só. Agora nós vamos misturar o chantilly. Chantilly. Sempre na mão. E vai pra geladeira, então. Não. Já vai montar o bolo com ele antes de ir pra geladeira. E se eu for fazer o mousse? Aí vai pra geladeira. Aí vai pra geladeira. Vai. E aí tem que ficar quanto tempo em geladeira? Umas duas horas. É? É. O mousse umas duas horas. Tá. Nossa, meu pai do céu, né? Hoje o pessoal vai passar bem, hein? Vai. Como são dois bolos aqui, nós vamos dar pros motoristas também, tá? Vamos dividir em três aí, porque é muito departamento. Não estamos dando conta, né? Apesar de que, nossa, meu Deus, três bolos por dia. Quinze bolos. Essa semana. Pode ganhar quinze. Quinze bolos. Bolo que não acaba mais aí. Nossa, bonito isso aí. Tá, ó. Envolve o chantilly na mousse, ó. Bem levinho. Nossa, que lindo. Nossa, lindo mesmo, amor. Bem misturado. Muito lindo, lindo. Vamos ver se a tua mãe consegue fazer certinho assim, né? Ah, vai conseguir. Não é difícil essa parte. Não, claro que não. Pronto, ó. Vamos agora mexer no nosso bolo. Deixa ele aqui de ladinho. Ai, ai, ai. Lá vem o bolo. Quer olhar? Lá vem o bolo, lá vem o bolo. Ai, que vergonha. Olha o tamanho do bolo, gente. Parece que esse cresceu mais ainda. É, porque a nossa assadeira é bem grandona, claro que é. Mas onde você comprou essas assadeiras altas assim? É... Pode falar. Em São Paulo. Quanta assadeira bonita. Como eu não unto as laterais, eu passo uma faquinha do lado contrário do corte, ó. Já não unta pro bolo não... Isso mesmo. Agora eu viro. Uhum. As pessoas estão amando a gente fatiar o bolo no ar, porque muita gente não sabe fatiar um bolo. É. Deixa a assadeira aqui, que na própria assadeira que nós assamos o bolo, nós iremos montar. Nossa, se eu entrar em casa com uma assadeira dessa, o pessoal vai rir da minha cara. Vai falar, o que que é? Você vai fazer sopa na assadeira? Você vai fazer uma feijoada na assadeira? Epa, epa, eu posso rir de mim, você não, colega. Você faz bolo alto, depois que fizer mostrar a foto, pode dar risada, né? Porque não, não é muita pretensão uma pessoa que faz bolo, que sempre fica abaixo, levar uma forma dessa e falar, vou fazer um bolo. Fala, de quantas receitas? Dez? Ô, Rô, agora ó, uma coisa importante, hein? Mostra a faca. Uma faca grande, sempre de serra, olha que tamanho. Pra poder cortar esse bolo. Não se preocupe se o bolo vai sair retinho, se vai sair meio torto, não tem problema, que agora a gente dá jeito nele. Aqui na mesma assadeira. Aqui tem uma caldinha, Cláudia, que eu usei pra todos os bolos, né? Eu sei então, é uma lata de leite condensado para um litro de água. De água, isso mesmo, a água sempre fervida ou mineral, não é leite, porque o leite azia é do bolo muito rápido. É leite condensado. Leite condensado com água. Que fica com essa corzinha de leite. Novamente, a parte cortada em contato com a assadeira. E muita gente tá aprendendo a fazer bolo pra vender. Já tão vendendo já. Ah, que bom, né? Não umedeça muito, porque senão vira aquela papa depois. Agora eu venho aqui. Com essa mostrufada. Nossa, olha que bonito que tá isso, gente. Tá, ó. Bonitão, hein? Ai, 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 meu Deus, que delícia, olha isso. Cláudia, aqui eu vou fazer uma mescla com uma geleia de morango, podendo ser o doce, tá? Explica como você fez, que eu acho que já tá bom pro pessoal aprender. Um quilo de morango, um quilo picadinho, e uma xícara e meia de açúcar. Ok. Só isso, mais nada. Um quilo de morango picado e uma xícara e meia de açúcar no fogo, até que vire... É, vai uns 40 minutos, até virar uma geleia. Se for o doce, pedaçudo, uns 15 minutos fervendo. Olha, eu só espalho assim, eu mesclo aqui, ó. Não espalho demais não. Ai, minha nossa, que tentação, para. Pronto. Outra parte do bolo. Ok. Eu posso deixar você... Só põe aí esse, que esse daqui tá tão lindo, essa imagem aí. Vamos pôr. Mais uma leve umedecida. Se você quiser colocar, vou colocar nessa aqui, uns moranguinhos picados, pode pôr, tá? Nossa. Vou pôr pouco, ó. Meu Deus, já tava bom. Que é gostoso, melhor que já com morango. Quanto tempo dura esse bolo? Bom, não vai durar nada. Se for com morango fresco, um dia só. Se for com doce, cinco dias. Cinco dias, é bom pra explicar pra dona de casa. Vai fazendo, Rô, que eu já volto aí, tá bom? Tá bom. Formei o bolo. Tá. Você deixou de um dia para o outro, cobriu com papel alumínio. Isso. E deixa de um dia para o outro. Sempre de um dia para o outro. Na geladeira. Na geladeira, que é pra ele firmar. Aqui uma leve... Isso tudo é recheio, que é a camada do meio? Ai, meu Deus. Viu só? Olha o tamanho do recheio ali, ó. Ai, 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 ai. Então aqui só vou dar uma... Adoro o bolo bem recheado. Eu também. Os meus bolos são bem recheados. Eu não gosto de bolo com miséria, não. Como diz o ditado, miséria é pouca bobeira, né? É verdade. Pra quê? Já que vai fazer, faz bem. Mesmo e principalmente se for pra outros, né? Com certeza. Se for pra vender. Porque um produto bom é mais vendável, lógico. Cláudio, naquele bolo da mesa... Aquele lá tá diferente, né? Tá diferente. O que você fez? O mesmo bico que eu usei esses dias atrás, que é o bico pitanga 1M. Tá. Vou fazer aqui, tá? Se pegar de cima... A gente vê melhor. É, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Aperto e vou, ó. Fala de novo, aperto. Rococó. Como é que é? É um movimento... Faz outro aqui, por favor. É fácil. É um movimento rococó. Eu só vou apertando e vou... Girando. De volta, girando, ó. Aperta e gira. Gira, olha. E vai puxando pra cima. Vai puxando, olha. Tá, ou pra baixo. Tanto faz, ó. Cláudio, não é difícil decorar um bolo. Não mesmo. Rapidinho você decora um bolo. Dá pra você fazer em cima? Aqui em cima é aquele C da Cláudio, ó. Tá. C, ó. C, C, C. Ó, é o acabamento... Não, C, C não, né? Só C. C. Aí dá um espaço C. C. É. Decora a gosto. Lindo, Roberto. Aqui eu fiz uns arabescos de chocolate, de cobertura fracionada, que nós podemos colar aqui do lado, olha. E morangos. Isso daí você faz num papel manteiga, né? Num papel manteiga, ó. Super lindo. Olha, eu quis que ele cortasse pra mostrar pra vocês e vocês viram ali no bolo. O recheio, isso é importante. Um bolo farto, de recheio... E o morango mesclado. O morango, ele nunca vai... Nossa, vou pegar logo o recheio. Isso. O morango, ele nunca vai só num lugar. Você pode... Olha dentro do bolo. Você encontra pontos... Delícia, hein? De doce de morango. Hum, muito bonito. Olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.